Vamos conhecer o belo litoral sul de Alagoas. Vamos da praia do Gunga até a foz do rio São Francisco na divisa com Sergipe. Vamos lá! No mirante do Gunga tem esse restaurante, que é a entrada da praia do Gunga. Esse restaurante que você pode almoçar, né? Ou fazer um lanche, tem esse peixe aí. E é barato aqui, não é caro não. Aí é R$90 esse prato, come três pessoas adultas. No caso comeu quatro, porque tem uma criança no meio também, né? E criança come pouco. Então é barato, dá pra você vir e não é caro. Aqui foi R$90 esse prato aí, que comeu três pessoas. Então eu aconselho almoçar aqui. Comida boa, uma peixada brasileira, legítima. Aí é o prato aí, esse peixão aí bonito que a gente comeu. Entendeu? E aí é o mirante do Gunga. Aí você vê a praia, você vê toda a ola do Gunga, né? Uma verde, bonito. Pra entrar até a praia, você paga R$25 por carro. Como nós hoje vamos fazer um percurso até a foz do rio São Francisco, não adianta a gente ir até lá, né? Até a praia. Então a gente filmou do mirante, vocês vêm aí e a gente continua a viagem. Chegando aqui na beira da praia de Jequiá, aqui em Alagoas. Uma praia deserta, uma praia bonita. Aqui nós vamos descobrir aqui essa praia juntos. Esse mar. Uau! Olha aí, que bonito, né? Jequiá da praia. A praia fica mais ou menos a 40 quilômetros de Maceió. 40, 50 quilômetros de Maceió. É uma praia deserta, não? E as falésias, olha. As falésias. Quero chegar próximo ao mar. Aqui é de Jequiá da praia. Uma praia deserta. Ou você vai pra Praia do Gunga, que é o lugar mais próximo daqui, que tem alguma coisa, que tem algum, algum bar, restaurante, né? Ou você vai pro Dunas. Praia do Pasdunas, né? Periculipo. Mas aqui em Jequiá é assim. É um lugar deserto. É um lugar pra você vir e ficar tranquilo. Tem essas piscinas naturais. Tem uma maré enche. É ali, ó. Aí foram essas piscinas naturais que você pode tomar um banho aí tranquilo. Sem problema. Bonito o lugar, né? Aí, ó. escute só o barulho do mar de Jequiá da praia. Dizem que esse barulhozinho do mar ele dá uma tranquilidade, renova as energias, né? É aí. É, esse barulho aí ele harmoniza, né? Nossa alma. Escuta. Escuta o barulho do mar. aqui em Jequiá da praia. Esse lugar fica bonito. Seguindo para o próximo destino, a próxima praia do litoral sul de Alagoas. Vamos explorar tudo até a forra do rio São Francisco. aqui chegando na praia de Lagoa do Pau, deserta. Aqui tem um pouco mais de... Aqui tem um pouquinho de estrutura, né? Aqui já é um lugar, mas assim ainda é rusto. O pessoal acampa, entendeu? Tem piscina, tem piscina, tem pousada, né? A piscina, porque eu vi uma piscina ali na pousada. Tem pousada, tem hotéis, tem casa de veradeio, mas aqui o... litoral sul de Alagoas. Aqui, Lagoa do Pau. Essa praia aqui é uma praia que tem alguma estrutura, mas também é uma praia deserta também, né? Aí, bonito. Você vai... Aqui é tudo... tudo bonito, né? Olha aqui, os barcos do pescador, o Recife, os Azercife, os corais. Bonito aqui, o local é bonito. O local é bonito mesmo. Lagoa do Pau. Vamos andar aqui um pouquinho até Lagoa do Pau. Ali tem um lugar que é bonito, que tem um lugar que tem um mar, né? E tem um rio, que tem um rio, né? Então você tem um banho de água doce e água salgada. Aqui na Lagoa do Pau. É uma das praias também desertas de Alagoas. É uma praia deserta, uma praia... Assim, deserta que eu falo que ela é rústica, né? Então ela não tem uma estrutura de uma praia de cidade grande. Isso aqui é tudo muito rústico, muito simples, né? Muito singelo. Mas é uma beleza ímpar. Olha que bonito. Que local bonito aqui. Bonito da Alçul de Alagoas. Mais um pouquinho de Lagoa do Pau. Vamos aqui olhar aqui. Como é que vem o mar, né? Com o rio. Vamos aqui ao rio. É uma parte do rio. As pessoas fazem essa beleza de turismo em Lagoa do Pau. Aí aqui você está no mar e você... Aqui você está no mar. Aí você fala, não, eu quero tomar um... Eu quero tirar a água do mar. Aí você vem para o rio. Aí toma um banho de rio, um banho de água doce. Está vendo que lugar fantástico. Esse é mais um lugar que tem no Brasil. Aí é. Aí. Lagoa do Pau. O rio. Você vai para o mar. vai tomar banho no mar. Muito bom, né? Muito bacana. Aqui é a Lagoa do Pau em Alagoas. Vamos continuar essa boa, bela viagem pelo litoral sul de Alagoas. Vamos para a próxima praia. Né? Vamos lá. cada praia é uma surpresa. Estamos chegando aqui na praia de Pontal do Pé do Cururipe. Aqui é o famoso Beco do Amor. Aí. Aqui é a entrada do Beco do Amor. É. Aqui a gente vai para o Beco do Amor de Cururipe. Está bom. lugar até bonito. Aqui é o Beco do Amor de Cururipe. Aqui deve ser o lugar onde as pessoas passam e se apaixonam. É. Aqui no Beco do Amor. Aí. Aqui tem a tradução de Eu Te Amo em todas as línguas. Em português, inglês, em inglês. Aí. Amo de tradução de Amor em várias línguas. Nesse Beco do Amor. Está vendo? A gente vai chegar aqui nessa praia. Aqui é uma praia. Depois do Beco do Amor tem uma praia. Uma praia bonita, não? Cururipe é uma cidade bonita. Aqui tem praias bonitas. Corais como é característico de todas as praias alagoanas. Aí. Cururipe Alagoas. Bonita, né? Aí. Olha, um lugar bonito Cururipe, viu? Aí. Toda planha de Alagoas, todo cano de Alagoas é assim, é bonito. Tem essa, né? Tem essa beleza. Uma surpresa em cada metro quadrado de Alagoas. Agora é com Cururipe. Olha aí. As piscinas naturais. maleta seca, né? Aí, que bonito. É que como é bonito, né? É que farol de Cururipe. Aí. Eu falei que, eu não falei a vocês que ia valer a pena esse passeio? Vocês acham o que? Aí. é o farol de Cururipe. Em Alagoas. Bonito, né? Local bonito. Aqui, pelo beco do amor. Aí. É bonito demais, né? Cururipe. Olha lá. Alagoas é assim, cada praia tem uma beleza. mais interessante, A gente tá vindo desde a praia lá do Leiturão Norte, né? De Maragogi, até aqui, passando por é, por todo, Paripueira, passando por Maceió, é, Barra de São Miguel, e agora aqui. Vem, mais duas praias aí atrás, praias de Iquiá, passamos, é, qual foi a outra praia, meu Deus? Pau, Lagoa do Pau, e agora, Cururipe. Cada praia, uma, uma forma, né? uma beleza. Será que vai dar tempo de ir até a Forra do Rio São Francisco? Não sei não. A gente tá, cada lugar, mas muito que o outro, tem que estar em todos os lugares, né? Olha que bonito. Cururipe, aqui é o farol, é, aqui que vai ser o show do Réveillon, de Cururipe. Aqui, aqui, que bonito, né? Aqui, aqui tem essa seada, né? aqui, a praia Cururipe, muito bonito. A gente tem que tirar o chapéu pra Lagoas. Lagoas é, realmente, um estado que tem lugares bonitos, né? Você não vai ficar refém, vai os barcos, pescadores aí, vários pescadores. Cururipe, aqui em Alagoas, comito, né? Aqui, o restaurante, tão aí grandão, na beira do mar. Deve ser, eu vou comer daqui. Poxa, eu comi lá, Lá no Mirante do Bunda. Devia ter vindo almoçar aqui, rapaz. Devia ter aproveitado esse lugar aqui, né? Olha pra isso. que lugar bonito, viu? Bom mesmo, lugar bonito, bonito, bonito. O palco do Grande Réveillon de Cururipe, né? Aqui, as margens do Oceano, a planta, as margens, aí, vai ser aqui, aqui vai ser a grande festa de Réveillon dessa cidade de Alagoas. Réveillon bonito. E Cururipe fica a mais ou menos 80 quilômetros da capital de Alagoas, Maceió. Não é perto, né? Tranquilmente perto. Até onde a vista alcança. Aí, é pouco explorado, né? Um pouco se explora esse lado aqui do alangano. pouco conhecido. Isso aqui é, veja quanto lugar novo que ninguém conhece, nós temos aqui no litoral sul de Alagoas. A gente entrou lá pelo Beco do Amor e saímos pelo Farol, né? Aí, aí, bonito demais, né? é um lugar bonito mesmo, né? Cururipe. Surpresa, né? Sinceramente, eu não conhecia esse lugar. Fiquei surpreso, maravilhado, é surpreendido mesmo, positivamente. Olha que lugar, olha que bonito. a gente vai andando, a gente pensa que acabou a beleza e vai surgindo mais lugares bonitos, né? Repara, que lugar bonito, viu? Aí, aí, você vai ver tudo isso aqui muito bonito. Parabéns. Vamos continuar nossa viagem, infelizmente, vou ter que deixar essa paisagem para trás. Vamos seguir para a próxima praia. a gente chega hoje ainda na foz do rio São Francisco. Pontal do Peba, aqui em Alagoas. Aqui é praia de Pontal do Peba, aqui é a última praia do sul de Alagoas. Uma praia bonita, viu? Uma praia diferente. Aí, cheio de barco de pescador. Vamos lá para o Pontal, né? Aqui, a avenida aqui é na areia da praia. Não tem muita coisa que reclamar, não. É na beira da praia a avenida. Aqui, o pessoal jogando futebol. É eu que não tem, né? Eu queria não vir por aqui. Na beira da praia, mas é o único acesso que tem. Não é porque eu estou sendo mal educado, não. Não estou infringindo nenhuma lei. Aí, tá vendo? As pessoas ficam na beira da praia. A praia tá aqui. Essa é a última praia do sul de Alagoas. que já tá bem próximo do rio São Francisco. Tem que andar devagar para atropelar os banhistas. O do sol bonito também tem aqui no Pontal do Peba. Aqui. Aqui o mar é mais tem uma gincana de pesca do Peba que é conhecida no Brasil inteiro. Aqui é um ponto bom de pescaria. Pontal do Peba última praia do sul. A gente vai brindar o nosso dia o nosso dia aqui. Nesse ponto aqui que é o ponto do pôr do sol Francisco e aqui é o mar. Vamos parar aqui. Acho que só chega até ali e dali pra lá não consegue passar carro. Porque tem um córrego. Pontal do Peba. Bonito, né? Aqui, aqui é o banho doce aqui é o mar e aqui é o banho doce aí da Pontal do Peba arruma água morninha água gostosa boa de atravessar aqui tá o guarda pra ninguém vir de carro pra ninguém pra respeitar até que você vem de carro pra cá mais não ali é o Porto Sol correnta, né? Vendo lá lá onde aquelas serras lá lá é a foia do Rio São Francisco não dá pra chegar lá porque o carro não pode passar aqui tá aí os guardas ambientais, né? É permitido o carro só até esse ponto da praia pra cá só carros autorizados e pedestres né? tá certo tem que respeitar tem que respeitar né? porque aqui a praia é do povo mas olha praia bonita praia deserta mais uma praia deserta em Alagoas mais uma praia a ser explorada aí Pontal do Peba última praia do sul de Alagoas o que faz pra ver o pôr do sol? olha lá olha só esse pôr atrás daquelas nuvens ele tá botando banca né? o rei vem sol aí a praia deserta as pessoas aqui aqui deve ser bom pra ficar sozinho namorando a poça dela aqui aqui é a praia dos Pontal do Peba olha lá o pôr do sol bonito aqui né? já tem dunas já é diferente das praias de Alagoas lá do perto de Maceió ou indo pra Pernambuco aqui já é uma praia que tem dunas né? dunas de areia é parecido já com as praias é mais parecido com a do Sergipe tem muita tem muita duna aqui já é uma praia diferente praia de Pontal do Peba olha lá eu não vou lá porque é longe é que eu só vou caminhar até a forra do rio eu vou tá indo pra longe bem longe eu vou tá indo pra bem longe as pessoas ficam ali se divertindo ali olha lá ali estão as pessoas que vem passar o seu feriado de verão ali no Peba tá o sol na praia de Pontal do Peba essa aqui é a última praia do litoral sul alagoano espero que tenham gostado do nosso passeio pelo litoral sul de Alagoas conhecido essas belas praias né? foram cinco praias que nós conhecemos nesse litoral sul de Alagoas se gostou do vídeo curta e inscreva-se no canal para que possamos fazer mais conteúdos assim para vocês com tantas paisagens bonitas do Brasil